Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Minha lembrança se desfez Do tempo que voltou pra trás Das dores eu vou me livrar Agora é tempo de aprender Que eu não vivo sem você O meu futuro será certo Meu presente é viver Eternamente nos teus braços Não tenho medo de morrer Agora vivo diferente Meu passado se apagou O velho homem está morto A nova vida começou Do tempo que voltou pra trás Das dores eu vou me livrar Agora é tempo de aprender Que eu não vivo sem você Do tempo que voltou pra trás Das dores eu vou me livrar Agora é tempo de aprender Agora é tempo de aprender Que eu não vivo sem você Do tempo que voltou pra trás Das dores eu vou me livrar Das dores eu vou me livrar Agora é tempo de aprender Que eu não vivo sem você Eu vou me livrar Do tempo que voltou para trás Do tempo que voltou pra trás Do tempo que voltou pra trás C ال Tchau.